Você que tem o FireStream e está tendo problema com o P2P 7.2 ou o P2P Pro, você não está conseguindo acessar os conteúdos, você pode utilizar agora esse recurso que foi colocado agora na tela principal, na Launcher, que é o VPN. Agora você pode utilizar esse recurso. Para que você consiga isso, você vai fazer o seguinte, você vai instalar essa VPN. É só clicar nela, aceitar a instalação, instalar ela, boa, e acessar os seus aplicativos normalmente. E depois seria bom reiniciar, você desligar a tomada, ligar de novo e acessar os seus aplicativos, tanto o P2P 7.2 quanto o Pro, que com certeza eles irão funcionar.